Ferinha do Forró Eu sei, tudo que vão me dizer, é que você está bem, muito feliz como outro alguém Quando alguém me fala seu nome, eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento, que tudo acabou, é um passado e não volta mais Isso de alguém te disser, eu não te esqueci, não me procure, não se deixe levar Quando o amor acaba, não se tem outro jeito Bem dediquei a você, te amei pra valer, não pode negar, fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que esse amor, nunca tivesse fim Você é o medo, da minha história, é um sonho impossível, a esperança perdida O que eu quero agora, é esquecer de você, e pensar mais em mim Não, eu não quero saber Como anda você, como vai sua vida Eu sei, tudo que vão me dizer, é que você está bem, muito feliz como outro alguém Quando alguém me fala seu nome, eu mudo logo de assunto Digo que você foi um simples momento, que tudo acabou, é um passado e não volta mais E se um dia alguém te disser, eu não te esqueci Não me procure, não se deixe levar Quando o amor acaba, não se tem outro jeito Bem dediquei a você, te amei pra valer, não pode negar, fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que esse amor, nunca tivesse fim Você é o medo, da minha história, é um sonho impossível, a esperança perdida O que eu quero agora, é esquecer de você, e pensar mais em mim Bem dediquei a você, te amei pra valer, não pode negar, fomos muito felizes Cheguei até mesmo a pensar que esse amor, nunca tivesse fim